O prefeito fala muito que a construção do centro administrativo, que a gente chama de Taj Mahal, é uma construção para os servidores. O que você acha sobre essa afirmação do prefeito? Quem critica essa construção é contra os servidores. O que a gente tem ouvido dos servidores é uma preocupação muito grande com como vai ser a logística, inclusive desse novo espaço que está sendo criado, inclusive com dinheiro público que poderia ser investido em outras coisas. A gente vê que as escolas estão abandonadas, os prédios estão sucateados. Ele, como prioridade, quis fazer esse Taj Mahal e tanto para a população quanto para os servidores vai ser um transtorno, na verdade. Os servidores já receberam algum tipo de informação sobre mudança ou não? Não foram notificados de absolutamente nada? Ninguém sabe como vai ser, todo mundo está apreensivo. Eu vou dar um exemplo da medicina do trabalho, por exemplo, que é ali em frente à prefeitura. Os servidores têm que levar o atestado, quando acontece de tirar uma licença, têm que levar o atestado até a medicina do trabalho. E o trabalho da medicina do trabalho é muito ligado ao INSS, porque tem reabilitação, tem questão de licença que é mais de 15 dias, então é um trabalho muito em conjunto. Os servidores até hoje não sabem como que vai se dar isso, né? Então a gente vai precisar ir até lá no Taj Mahal para levar um atestado de um dia. Se for uma licença do INSS, como é que os servidores que trabalham na medicina vão fazer essa interlocução junto ao INSS num local tão distante? Então ninguém sabe ainda como vai ser, está um mistério. Ninguém sabe, né? Eu acho que foi uma falta de diálogo ali, né? Houve uma falta de diálogo, que já é uma prática mesmo recorrente, e não foi diferente nessa situação. Então, eu vou fazer uma licença do INSS. 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 Obrigado.